Senhor, escutai a Vossa Pés pela Santa Igreja de Deus, para que a unida ao Senhor renascida o Evangelho com zero e a dor missionária. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a Vossa Pés pelos nossos governantes, para que governem com discernimento e justiça, buscando o bem comum de todos. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a Vossa Pés pelos que sofrem, por meio da carência do necessário para sobreviver, por doenças, abandono e solidão. Para que as suas dores não nos afetem no amor de Deus. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a Vossa Pés Bem, pelos nossos irmãos e irmãs parecidos, eu vou falar um nome especial aqui, nos dois e sete dias, que estão nos celebrando hoje. Que o Senhor e o Senhor eterno e o Senhor fortes, possam acolher a todos, a Vossa presença. Que junto com a Pai do Céu, eles possam crescer um mundo melhor, mais amor, mais perdão, mais luz. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a Vossa Pés. Rezemos também para as pessoas enfermas, que o Senhor possa estar restaurando cada um de nossos irmãos, que se encontram enfermos. Nos hospitais, nas clínicas, nas nossas casas, nas ruas. que o Senhor possa estar fortalecendo cada um, restaurando cada um, essa saúde íntegra, física, emocional e espiritual. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a Vossa Pés. Rezemos também para a nossa comunidade, essa comunidade, tanta gente boa e certa, que a gente tenha viva e a paz bonita, para ter muita gente trabalhando aqui para o dia a dia continuar. Rezemos para os nossos colaboradores, somam conosco no dia a dia. O Senhor possa estar aí dando saúde, vida, cada um deles. Eles dêem saúde para continuar zelando pela casa de Deus e proporcionando este aconchego gostoso a cada um de vocês, em casa de nosso Deus, e dizemos ao Senhor. Senhor, escutai a Vossa Péssima. Abre o Pai e os nossos Espíritos, em nome de Jesus, que vive reina na comunidade do Espírito Santo. Amém. Para receber o voluntário de Jesus, convida-se do Senhor.